Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, dando continuidade ao nosso curso aqui sobre os servidores Windows, a videoaula de número 3 a gente vai aprender a alterar o nome do servidor, tá? Então vamos lá. Vou vir aqui no meu servidor, ele já está logado. Como que eu faço pra alterar o nome do servidor? Simples. Vou vir aqui em iniciar. Tá vendo meu computador aqui? Botão direito. Propriedades. Vai cair nessa tela. Alterar configurações. Aqui ele mostra o grupo de trabalho dele e mostra o nome atual do servidor. Então eu vou vir aqui em alterar. E vou alterar o nome dele aqui. Vou colocar o nome dele de servidor. Aqui pessoal, no sufixo DNS, eu vou alterar aqui também. Vou colocar aqui. Empresa.com.br Esse vai ser o sufixo do meu DNS quando eu for fazer a instalação do ActiveDirect e do DNS, tá? Então vai ficar servidor.empresa.com.br Clica aqui em OK. Olha lá pessoal, servidor.empresa.com.br Clica em OK. Toda vez que eu faço essa alteração, ele pede pra mim reiniciar o sistema. Então, vamos lá. Reiniciar o sistema. Cliquei pra reiniciar depois, mas vou reiniciar ele agora. Após reiniciar o sistema, ele já vai vir com o nome alterado. Então, vamos lá. Bom pessoal, o servidor já reiniciou. Tá pedindo pra pressionar Ctrl Alt Del. Vou entrar com a senha. Ctrl Alt Del. Ok. Vamos lá. Vou vir aqui em Iniciar. Meu computador. Botão direito em Propriedades. Aqui ele já mostra pra mim o nome do computador. Nome completo do computador, que seria servidor.empresa.com, que vai ser o nosso domínio. E o nosso nome, que a gente alterou, que ficou servidor. Ok? Tá aí pessoal. Mais uma videoaula pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu. Valeu. Tchau.